Mariana, peço um comentário teu sobre justamente essa última declaração, a importância de políticas públicas tributárias e do investimento para coibir esse comércio. A gente viu a resolução aí da Anvisa recente, né, proibido, mas isso se vende, essa proibição já existia antes, ela só foi confirmada agora e esse comércio existe. Qual é a possibilidade e a efetividade dessas políticas públicas na área econômica para isso? Eu acho que colocar uma medida de proibição e você não conseguir cumprir, não conseguir ter um acompanhamento para que isso seja efetivo, porque isso é muito ruim para os jovens, nesse grande ambiente que se cria de ser aceito, também tem uma outra mensagem que é o que é regra que é para cumprir e o que não é regra que é para cumprir, né, a facilidade com que você rompe uma regra pública, né, cria um determinado insegurança em relação a isso, né, então já tive contato de falar, mas é proibido mesmo? Porque é tão fácil, né, tá tão disponível e acho que isso provoca outras questões em termos de como é que se dá essa relação com aquilo que é possível ou não, como é que se dá esse controle social, esse controle público, então acho que é muito ruim. Os controles do ponto de vista tributário nem sempre são os mais eficazes, acho que tem regras que ainda são muito frágiles de fato no Brasil, mas eu vou tornar ele mais caro, o que significa que eu vou conseguir continuar tendo algumas parcelas da população com acesso a isso e outras não, né, assim, o que obviamente a gente não quer que nenhum pegue, mas tenha, mas não sei se é o modelo mais eficaz e precisa ver o que tem de evidência também em relação a isso. Agora, conseguir cumprir com aquilo que você demanda, né, vou proibir, então proíba, acho que seria o mínimo do ponto de vista do que você falou antes, até do bom senso, né, se a gente quisesse ter bom senso. E Arnaldo, sobre os impactos à saúde e as tentativas, você comentava fora do ar que está chegando agora dos Estados Unidos e tem também lá dados que preocupam, né? Muito, muito. Então, só pro pessoal se situar, o cigarro eletrônico, que hoje em dia tem quatro gerações já de cigarros eletrônicos, ele foi criado pela indústria do tabaco com o pretexto de tirar o vício de quem fumava cigarro normal. E isso pegou pra muitas pessoas, quer dizer, a minimização de danos era um mote que pegou na época, só que se viu que não era nada disso, tá? Então, tem alguns dados muito alarmantes, por exemplo, isso é verdade quando você vê os fumantes de cigarros eletrônicos. 30% realmente fumavam cigarros normais e agora fuma eletrônico. Então, essa transição existiu. 60% fumam os dois, ou seja, não abandonou o cigarro, nem diminuiu e está com eletrônico. E o pior, 10% nunca fumaram cigarros normais e estão com vape. E é aí que entram os adolescentes e jovens. Esse é o grande nicho, mudando sabores, fazendo propagandas de que vai ser bem aceito socialmente, como era na década de 50 do século passado, com o cigarro. Os artistas de Hollywood fumando, propagandas, você vai ser bem sucedido se você fumar e coisas do tipo. E se viu que os fumantes de cigarros eletrônicos são mais propensos a introduzirem no cigarro normal. Então, quer dizer, esses dados todos já existem. E o que é pior, o cigarro tem tanto, o eletrônico tem tanta nicotina quanto o cigarro normal e, portanto, viciam igual. E já tem estudos que causam danos cardiovasculares. Com câncer e com doenças pulmonares, ainda não. Até porque é muito recente. Não tem tempo para isso, apesar de serem de 2007. E o FDA americano demorou 10 anos para regulamentar. Ou seja, conseguiram 10 anos de uso indiscriminado. O lobby da indústria foi adiante. Muito pesado. Nós temos que ter uma ação definitiva para a sua proibição. E se não houver só acabando, tem que ser as mesmas normas do cigarro normal, que com as ações o Brasil foi exemplo mundial. Nós saímos de um patamar de um terço de pessoas fumando para menos de 10 hoje em dia no Brasil, com elevação de taxa, com propagandas no maço e com proibição de lugares públicos e vários lugares de fumar. Então, temos que ser...